Música 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 Kill'em all Ninguém vai sentir a falta deles Eu já sei que eles não gostam de nós Mas também não gostamos deles Kill'em all Kill'em all Ninguém vai sentir a falta deles Kill'em all Eu já sei que eles não gostam de nós Scorpion wins Flawless victory Música 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 Seu agrada dela Não tem necessário Não tem nada Transcrição e Legendas Pedro Negri